A moda também está ligada à praticidade. Na hora de sair de casa, precisar levar vários objetos, as pochetes e mochilas são uma excelente alternativa. Mas hoje em dia, esses acessórios estão longe daquele modelo tradicional, sabe? Eles estão cada vez mais estilosos. Olha aqui. Sair de casa hoje é assim, só com o essencial. Quanto menos contato com os objetos, melhor. E para evitar ficar enchendo os bolsos ou segurando as coisas nas mãos, a pochete é essa mesma. Ela é uma ótima opção, sabe por quê? Você coloca só aquilo que realmente vai precisar e nem precisa ficar carregando. Super forte. Talvez por isso elas estão sendo tão usadas. A gente até já mostrou aqui no Goiás na Moda a tendência das pochetes. Agora, mais do que nunca, elas são úteis, seguras. Existe hoje uma procura muito maior por peças que tragam praticidade e conforto. Devido à pandemia, as pessoas preferem peças que deixam as mãos livres. E nesse sentido, mochilas, pochetes têm sido ótimas, pois não é necessário colocar a mão dentro da bolsa várias vezes à procura dos seus itens. Até para os homens, que costumam ficar com objetos no bolso. Longe de ser cafonas, também podem ser estilosas. E podem ser usadas na transversal. Fica super elegante e deixa as mãos livres, facilitando o dia a dia. As mochilas, para eles, têm sido muito mais do que um acessório do dia a dia, pois cada vez mais os homens estão antenados na moda. Eles querem acessórios que agreguem valor ao outro também. Entre as mulheres, as mochilas já são queridinhas. As mamães, em especial, procuram muito esse acessório, pois o seu amplo espaço interno permite que ela consiga levar todos os itens necessários. E existe uma variedade muito grande, né? Da menor à maior. Por exemplo, um modelo como esse facilita o dia a dia da mamãe e também a deixa super estilosa. Basta escolher um modelo de mochila com uma cor atual, acessórios como um lenço, que dão um charme especial à peça e compõem o look completo. Com cores, texturas e modelos diferentes, as mochilas de hoje estão longe daquela proposta pesada, colegial, com cara de trabalho. Elas agregam estilo ao look, que fica despojado. Se quiser dar mais um charme, que tal um lencinho? Também pode colocar broches, é só personalizar. Quem diria, né? Até pochete de volta. E a gente achando que é super prático e até seguro, né? Tá tudo aqui, você não precisa ficar carregando bolsa na mão e nem saindo com muita coisa. Mais do que nunca, praticidade. Tchau, tchau.